aqui recebendo nesse momento o secretário executivo de turismo nosso município Carly Oliveira tem informações importantes trazendo pra gente a respeito de cursos e também a respeito aí de uma viagem que vai fazer para representar o nosso brejo mais uma vez é isso Carly bom dia bem-vindo bom dia tá Anderson bom dia ouvintes eh com muita alegria que a gente mais uma vez está aqui né dessa vez pra divulgar né em primeiro lugar um curso que nós estamos promovendo junto com o SEBRAE e o Instituto César Santos né pra quem não conhece eh talvez a maior o o grupo mais qualificado em matéria de gastronomia em Pernambuco né e o Instituto César Santos está trazendo um curso de morangos para o nosso município como aproveitar o morango não só para pratos para drinks para doces e para petiscos então você que gosta de cozinhar você que tem essa habilidade na cozinha você que tem a sua lanchonete seu restaurante em brejo da amada de Deus não perca esse curso é uma pessoa eh altamente qualificada que estará conosco né e estará promovendo o SEBRAE está trazendo como presente para o município né o curso do município será apenas o acolhimento da professora e o motorista né o restante é tudo pago pelo SEBRAE e você terá a oportunidade de ir lá na cozinha comunitária né participar desse curso maravilhoso e aprender um pouco mais eu sei que muita gente aqui já tem eh essa habilidade de trabalhar com morango até porque né com o festival do ano passado a tantos nós descobrimos né muitas eh muitas pessoas que demonstraram essa habilidade mas aí nós estamos trazendo o Instituto César Santos para que você que já tem habilidade possa melhorar e você que ainda não teve essa oportunidade né de trabalhar com o morango e saber como utilizar o morango nos seus pratos nos seus drinks você está convidado né é existe lá no 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 grupo da Secretaria de Cultura e Turismo um link que você pode ligar pro Jaciel ou ligar pra mim né e tem um link que você pode fazer a inscrição e participar né nós temos apenas 30 vagas e já temos mais de 20 pessoas inscritas então você que ainda não se inscreveu corra né pra fazer a sua inscrição quem sabe a gente consegue aí os 30 e mais alguns porque aí a gente pede ao SEBRAE pra repetir a dose né é um uma oportunidade única que você terá com pessoas que estão estão muito preparadas para é é para promover esse curso isso é muito importante né lembrando mais uma vez Kali no caso aí é algo que é 0800 você não vai pagar nada nada inscrição gratuita né o SEBRAE está nos dando de presente esse curso coisa boa viu você que está nos ouvindo agora então é como o Kali acabou de falar se você já sabe fazer algo com o morango ótimo mas você deve participar desse curso porque você vai aprender muito mais pode ter certeza e outra coisa e você também que ainda não está trabalhando com morango mas pretende ganhar um dinheirinho principalmente no período do festival do morango então essa é uma oportunidade imperdível é de graça e você vai aprender e olha vou te falar viu nosso morango aqui do brejo é um dos melhores do Brasil se não o melhor não é isso Kali e realmente o festival vem com tudo vai ser é uma festa que maravilhosamente aqui veio para ficar veio para ficar e está levando o nosso brejo aqui para todo o estado de Pernambuco e para o Brasil todo também então a tendência é esse evento crescer cada vez mais então você que faz esse curso agora larga na frente não deixa para fazer daqui a um ano ou dois ou três né então faz agora vai vai vendo aí realmente se você pode trabalhar com morango é com comidas inclusive tem gente que às vezes pode até pensar poxa será que combina você vai saber lá justamente com o chefe né pode tirar dúvida pode perguntar alguma coisa vai ver ele preparando prato também né né preparar ela vai preparar pratos e vai preparar drinks e é doces eu posso ser o degustador oficial bom eu já estava escrito para isso não vale o seu secretário não pode eita rapaz não pode ver comida eu queria aproveitar tanto para lembrar né esposa do Marquinhos Eliane esposa do Santiago que já está Maria é é se 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 movimentando né para que elas é de fundamental importância tê-las aqui conosco não só né para que elas possam aprimorar o conhecimento mas como as duas primeiras damas dos dois maiores produtores nossos nós queremos que elas estejam aqui conosco né queria convidar também a esposa do Cícero não sei se ela estará disponível né mas que possam participar com a gente para que enriqueçam né o seu conhecimento a respeito do morango pronto a qual a data que vai acontecer o curso dia treze de agosto às dezenove horas na cozinha comunitária aqui no Boa Esperança pronto então faz a inscrição e pode participar gratuitamente gratuitamente tem quantas vagas? Nós somos trinta vagas mas segundo Jaciel temos de dezoito a vinte e duas pessoas já inscritas já inscritas então se completar as trinta vai solicitar o Sebrae solicita mais né? Um complemento e aí depois do curso inclusive eu queria que o senhor convidasse aí as esposas de Marquinhos no Morango no caso a esposa do Santiago né a Eliane e a Maria para a gente conversar aqui um pouquinho também a respeito disso saber o que elas estão pensando fazer aí para o festival já para a gente trazer essa informação para a nossa população. Maravilha excelente ideia. Bacana né? Então beleza Cali algo mais sobre o curso? Não sobre o curso não eu estou aqui só para reforçar para a comunidade né? Que não é só para quem tem restaurante você que tem interesse né? Em aprender eh gastronomia e você tem essa habilidade né? De usar eh produtos diferenciados na 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 sua nos seus pratos que você também se inscreva e compareça que será um prazer para todos nós ver aquela cozinha comunitária lotada e ver também né? As pessoas hoje aprendendo um pouco mais sobre o morango que é o hoje o carro-chefe dessa desse município. Muito bom Cali. Além do 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 curso aí dessa coisa eu vou participar lá Cali eu vou tá lá e vou tá deixando esses pratos eu vou e se for preciso a gente tira pau empa pra saber quem é que vai deixar os pratos. Cada um como um pedaço. Tá bom então tá combinado. Onze e quarenta e seis tem mais um assunto importante também né Cali? Sim sim é do dia sete ao dia onze de novembro acontecerá no Rio de Janeiro o Salão Nacional do Turismo né? E durante a FNEARTE eh nós tivemos a a informação de que o nosso interlocutor nós fazemos parte de o IGR né? Que é eh a Serras e Artes e o nosso interlocutor não poderia estar presente na no Salão do Turismo por questões pessoais e aí o José Nilson que é o presidente de honra da Astor estava lá no no estande na hora que o prefeito chegou e aí ele conversando com o prefeito e disse prefeito seria muito bom que Cali como segundo interlocutor como suplente do interlocutor pudesse participar e de imediato o prefeito Roberto Asfora pediu pra fazer o orçamento e autorizou a nossa ida. Então eu estou indo até antes não representar o brejo mas estou indo representar a IGR Serras e Artes que é composta de oito municípios Vitória de Santo Antão, Gravatá, Bizerros, Bonito, Xangrande, Caruaru, Brejo da Mar de Deus e Barra de Guabiraba. Que coisa boa. Esses oito municípios fazem parte da Serra de Serras e Artes e eh eu fui escolhido como suplente de interlocutor né? O Patrick de Gravatá que é o interlocutor oficial mas como Patrick não pode ir né? Eu estarei indo representando não só o município de Brejo mas os oito municípios do Agreste que fazem parte dessa IGR chamada Serras e Artes. Muito bom e cada vez mais divulgando o nosso brejo cada vez mais trazendo turistas pra conhecer a nossa cidade, as nossas belezas, a nossa cultura, a nossa história, o nosso morango, o nosso Toyota Bandeirante, tem muita coisa boa né? Tem muita coisa boa e tem mais uma informação, a abertura desse desse salão né? Nós teremos um encontro do do G20 né? E a nossa querida Pathy né? Que trabalha conosco da Avante estará fazendo uma palestra para os participantes sobre economia criativa. Isso que significa gente que o nome do Brejo estará em evidência nesse salão não só pela minha permanência lá como eh representante da Serras e Artes mas Pathy um dos exemplos que ela vai dar de economia criativa será a o roteiro que foi campeão pela Impetur do ano de dois mil e dois onde Brejo da Mar de Deus foi o escolhido como o melhor roteiro de Pernambuco da do ano dois mil e vinte e dois. Esse roteiro será eh não só falado mas ele será demonstrado em fotos e vídeo para toda aquela plateia do Brasil inteiro então o nome do Brejo estará em grande evidência incentivado para que a cada dia nós possamos avançar no turismo né? Avançar mostrando as belezas de Brejo que estava como que apagado no mapa do turismo brasileiro. Hoje não só nós estamos fazendo parte do mapa do turismo como nós estamos eh levando o Brejo fora das nossas fronteiras em todos os eventos eh eh não só regionais mas eventos nacionais como o Salão Nacional do Turismo. Muito bem Carla então estamos chegando aqui nesse final da entrevista desejando ao senhor uma ótima viagem que traga aí ótimas notícias para o nosso Brejo e fala lá pra todo mundo que o Brejo é o nosso maior produtor do todo em morango do estado de Pernambuco viu? Eu vou chegar lá cantando Rio de Janeiro continua lindo mas o Brejo é muito melhor. Ah com certeza. Valeu Carla e muito obrigado pela entrevista volto sempre por aqui no nosso sintonia total viu? Obrigado até Anderson. Bom dia a todos um abraço a todos os ouvintes. ouvintes. É isso aí gente, conversei com ele, Carly Oliveira, secretário e executivo de turismo, falando sobre esse curso que vai ter a respeito da culinária e do morango, né? Voltado pra morango e também falando sobre essa viagem que vai acontecer para o Rio de Janeiro e vai trazer com certeza muitas informações boas pra gente também, depois ele vai contar tudo aqui na Rádio Colinas FM. Pode ter certeza. que vai acontecer com o Rio de Janeiro e vai acontecer com o Rio de Janeiro e vai acontecer com o Rio de Janeiro.